E agora que tal a gente falar de beleza? Quem foi que disse que pra ser linda tem que ser magra e esbelta? Bom, muita gente, hein? Mas esse padrão de beleza felizmente está mudando e o verdadeiro empoderamento está na aceitação por parte das mulheres reais. Hoje nós vamos conhecer a história da Juliana, uma moça poderosa e feliz da vida com as suas curvas e que vai nos dar uma verdadeira aula de autoestima, saúde e respeito consigo mesma. Juliana vive o sonho de ser Miss Plus Size 2016, uma experiência que mudou pra sempre a vida da jovem de 22 anos. O Miss Plus Size caiu assim como lupa. Eu estava fotografando, eu estava num shooting de fotos, daí a proprietária chegou pra mim e mostrou o banner. Olha, Gil, está sabendo do Miss Plus Size Ceará? E eu disse, não, eu não sabia que já estavam abertas as inscrições. Aí eu entrei em contato com a produção, me inscrevi e comecei a participar. E eu vivi coisas no Miss que eu posso dizer que eu vou levar pra minha vida inteira. A conquista do título veio logo depois do início despretencioso da carreira de modelo. Eu conheci uma menina que trabalhava numa loja de Plus Size e ela comunicou à chefe dela, né, que é a proprietária da loja, que conheceu uma Plus Size e perguntou se ela não queria experimentar fotografar comigo. Daí ela me convidou, eu fui à loja, a gente conversou, eu fiz algumas fotos lá e ela gostou bastante. E desde então eu venho fazendo fotos para outras marcas também. Porque as pessoas ficam dizendo, ah, vão inventar tudo agora, vai ter modelo gorda, modelo magro, modelo pequeno, modelo grande. Os próprios cachings para fotos e desfiles, as lojistas procuram um padrão entre as Plus Size. A gente tenta fugir do padrão do Slim para o Plus e mesmo dentro desse mundo Plus, existe um padrão ideal que elas procuram para representar as lojas. Mas quem se encanta pela faixa e pela coroa de Miss não imagina o desafio. Eu brinco e digo para todo mundo que eu já nasci gorda, né, que eu nasci com 5,156 quilos, eu nasci um bebê de dois meses, três meses. Uma luta contra o peso ideal que vem desde a infância. Aí já no colégio a gente via aquela relação dos meninos que sempre achavam as outras meninas mais bonitas, nunca eu. Eu entendia que tinha alguma coisa diferente entre mim e minhas amigas, mas não sabia exatamente o que era. Eu entendia o quê, qual era o motivo, porque era gorda e a mina era magra. A mídia, as pessoas, a sociedade, elas impõem tanto esse padrão que você acaba ficando confuso. O que eu devo ser? Então, como tudo era confuso na minha cabeça como eu era pequena, e na minha adolescência que eu fui começando a descobrir o que era ser diferente porque eu sou gorda, eu fiquei sem saber o que falar para as pessoas, como mostrar para elas que eu também posso ser bonita da forma que eu sou. E apesar da pressão social, ela não pensa em mudar o próprio corpo. O que vale é a diversidade. Você deve gostar de você como você é, até porque se você veste uns 50 para você entrar no 38, é uma batalha árdua, não vai ser fácil. Então, é muito mais fácil você se aceitar do jeito que você é. Existem vários tipos de beleza e a gente tem que compreender isso. E vou vivendo feliz demais assim. Juliana é um exemplo da construção da autoestima, que se transforma com o passar dos anos, com o apoio da família, dos amigos e a superação do preconceito. A autoestima, ela está sempre sendo formada. Ela não é uma coisa exata. Como essa criança foi tratada, como é que ela foi estimulada. Na fase da adolescência, como é que ela foi introduzida nesse mundo, porque muda de fato. Na fase adulta, como é que ela foi recebida no mercado de trabalho, na escolha da profissão. Pode gerar distúrbios de alimentação, pode gerar depressão. Tudo que mexe com a visão que a gente tem sobre a gente mesmo, pode gerar uma série de transtornos. Então, assim, a família tem que estar atenta, as pessoas que rodeiam tem que estar atentas, a escola tem que estar atenta, a própria pessoa mesmo tem que ter um autoconhecimento muito bom, que é onde a terapia, os psicólogos entram, muito forte. Porque a gente faz com que a pessoa tenha uma imagem positiva de si. Independente da cor, independente do sexo, independente da raça, independente da condição financeira. A gente faz com que a pessoa tenha uma imagem verdadeira de si. E consiga olhar para si e dizer, eu me amo, eu me respeito, eu me admiro. E aí, segue a vida feliz. Muito linda a sua história, Juliana. E que a sua autoestima sirva de lição para quem se preocupa mais em se encaixar nos padrões do que em ser feliz.